O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Joaquim de Castro, foi aclamado como novo presidente do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. A entidade reúne os TCs do Brasil e tem como proposta promover a integração, o intercâmbio de experiências e defender princípios, prerrogativas e funções institucionais das Cortes Brasileiras. Essa é a primeira vez que um goiano assume o cargo máximo dos Tribunais de Contas no país. Joaquim de Castro foi aclamado presidente do CNPTC durante o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que aconteceu de 11 a 14 de novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná, e vai substituir o conselheiro Edilson de Souza Silva, do TCE de Rondônia. A posse está marcada para o dia 1º de janeiro de 2020. Passo a presidência do Conselho ao meu vice-presidente, o conselheiro Joaquim Castro, um homem determinado, um homem público, com uma visão futurista, enfim, que dispensa a apresentação. Tenho certeza que ele continuará nesse trabalho, até porque na vice-presidência estava ao meu lado, trabalhando o tempo todo, juntamente com o conselheiro severiano, que agora deixa a secretaria e passa a ser o vice-presidente do conselho. Conselheiros, procuradores e auditores do TCM se reuniram para homenagear o presidente Joaquim de Castro e falaram da escolha. E é isso que nós esperamos, que nós podemos ter um sistema de controle ainda mais sério, mais comprometido, mais robusto e que a sociedade possa sair ganhando. À medida que fortalece o sistema de controle de Tribunais de Contas, quem ganha é a sociedade como um todo. Agora, como presidente do Conselho Nacional, dos presidentes do TCM do país, ele tem uma missão a nível nacional de tentar aprimorar todo o sistema do TCM e com isso ele vai estar também divulgando a atuação do TCM dos municípios, já que ele também preside essa casa. Fazer com que cada vez mais a sociedade possa não só compreender e entender o trabalho que o Tribunal de Contas faz, mas por outro lado também trabalhar na prevenção. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.